Aê, geral com a mão pra cima, fechou? Aê, DJ, salta a mão, meu filho! Aê, só quem ama o rap, levanta a mão na humildade aí, família, com todo respeito. Mete na voz. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Rippie! Se você ama essa cultura como eu odeio a ditadura, grita hippie! Hoppe! Hoppe! Uou! 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 Tipo assim, tipo assim, tipo assim, chega uma dana acabando com cara, cê sabe que não compara. Realmente isso aqui é o plebeu, ou é o santana de tudo das cara. Mano, você não bota essas cara, por isso que agora não é sobrenome. Realmente você é muito falso, por isso que agora mudou até o nome. Mano, você não entende de R.A.P. Hoje cê vai se fuder, só que eu baixei o calão, certeza que é pra combinar aqui com você. Tá tudo bem? Mano, e agora eu não desci no nível. Realmente eu desci no nível. Seu rap, certeza é intangível. Realmente eu sou perceu. Só que na batalha, mano, infelizmente cê morreu. Santana vem, a verdade é do Igua. Rambi a cabeça da medusa, imagina que eu faço com a sua. Otário, cê pede, cê sabe que é o retente. Chora agora e ri depois, mas depois dessa batalha esse otário vai chorar pra sempre. Chora agora e pra sempre, por isso que eu faço no rap se é decadente. É medusa, minha rima cobra, como que cê é medusa se você é só a cascada cobra. Tudo bem? Eu mando improvisada, é a medusa, eu tô rimando, minha rima é só pedrada. Eu mando, cê sabe do que está aí, eu te identifico. Olha no meu amor, que eu te identifico. Realmente é só pedrada, dá pacete. Então toma cuidado, vai perder, então bota seu capacete. Cusão, cê tá mostrando aqui que é sem bombeira. Você vai sair rolando, se fudeu, isso é ladeira. Vou botar um capacete, mano então consegue. Claro, o Zé Felipe tá de plebe. Tranquilidade, mano, improvisada. Coloca no seu capacete, minha que é pedrada. O Zé Felipe tá quebrada, então tudo bem. Por isso eu vou falar um bagulho que não convém. Meu mano, rimando agora, cê vai pra além. Um playboy fazendo rap, isso aqui é pra quê? Eu sou playboy, mas que rima precária, o que vale é minha rima. Não tem a conta bancária. Otário, cê sabe que esse é um balabouço. O inquisito de Ribbon Contra, eu te boto no ponto. O que eu vou falar com o trêmio? O que eu vou falar com o trêmio? O que eu vou falar com o trêmio? Vou lá, aqui, na central, eu colei, demorou, eu cheguei, se acostou, encarou, não passou, na verdade sabe que passou, novamente eu colei, e agora, mano, esse é o esforço, você vai pegar nesse ponto aço, pois você só bate e encaixa no porto. Há 4 anos atrás você tinha 14 anos, você tá moscando, violando, lá atrás eu tava ganhando a central de 14 anos, isso é exigente, é exigente, por isso que você pede, não me dar uma vez, você sabe que agora, meu mano, você é uma nerd, mano, olha que agora, meu mano, peita do réu, eu tô na pista, tranquilidade, meu mano, quando eu tô rimando, você sabe que eu sou milicista, sou ativista, eu sou Vinicius Júnior, você pode tentar, porque quando eu tô rimando, não viu, tô bailando na cara de racista. Beleza, eu, você ouviu sua luta, mas agora eu quero que você entenda, essa disputa, né, mas você tem que entender, aqui nessa batida, a minha existência prova que você não consegue tudo o que você quer na sua vida. Aonde pode se esconde, esse cara infelizmente ataca igual um monge, tranquilidade, vai ser o que você sabe que agora, seu talento bom é de longe, sua existência demorou, não vai ser o que você sabe que agora é um pódio, sua existência só comprova que do ser humano eu morro de ódio. A coisa é mais de ódio, mas eu prego o amor, pois eu tive minha foda, eu tive minha dor, e na verdade, sabe que agora, eu chego no momento, o ódio vai fazer você cair, eu sempre te ganho com um bom sentimento. Jesus pregou o amor, deu pra ver, mas isso foi muito oposto, ele pregou o amor e a paz, ele ganhou sua culpa no rosto, isso que é diferente, você sabe meu prazer e sujeira, você não tem garra, você volta pra casa, porque tô rimando tanto pra essa guerra. É, dessa guerra, mas agora cê tomou no cu, porque na verdade eu tô olhando muito mais do que isso de su, então, sabe que agora, essa aqui é minha pleja, ó, pra você entender, eu tive isso, pois eu trouxe a melhora, essa beja. O desvio tem a arte da guerra, quando eu rio, eu sou eficaz, eu sou Jesus Cristo, quando eu tô rimando, eu tenho arte da paz. Então, calma, você sabe que essa é a minha expressão, você mesma, essa surra vai ficar na sua mente e no seu coração. Apenas são... Apenas são... Certo, Palmeiras. Aí, votação, viu? Disciplina não bagui, minha rapaziada, como é que diz? Por hora de rima, quem gostou das rimas de morro, fez o barulho? Quem pensa diferente acha que o Guitaçu levou barulho? É isso mesmo por vocês 2 a 0, Zet e Guitaçu estão na próxima fase